Oi! Deixa eu ver um e aí Hello! Eu vou pegar oi Oh! Eu vou pegar uma車 Não sei porque eu vou pegar Ah! Isso é o que eu estou fazendo É a gente começou a fazer? Você começou a começar? A começar Você começou a começar? Não é? Não é? Não é? Isso é o que? Isso é o que? Hello O que é porque ela entra... E Skyставляs a Silvas A João tem algo completamente Problemas Ah, não é a terceira para a espelera frente Eu só me encompaio Eu só me lembro de novo Eu só me lembro Eu só me lembro Eu só me lembro Como é que não é? Seis um pouco Amém. 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 頭上的戀具. 在這. 小三美玲問我說 健保跟老保是一樣的東西嗎? 健保跟老健保是一樣的東西嗎? 是嗎?我要回她自己查. 健保是包還是老保跟健保的東西. 老保跟老保,健保是你平常看一分的東西. 健保是大家都有的. 對. 我好想回她自己查. 然後健保就是兩個. 嗯. 好的. 都是要付費才能. 活著就有. 好. OK. 你們有去曼博嗎? 好玩耶. 我還吃了一個冰棒. 因為它有一個就是只要下載就可以. 另一個冰棒. 然後就. 就去用. 很多人嗎? 其實還好. 因為我之前好像有去過. 我印象中我之前有去過. 然後那個時候真的人很多. 但是這次可能因為颱風嗎? 大家就怕了. 就沒有出門. 所以人比較少. 所以人比較少. 果果的房間. 今天是姐姐陪我直播. 姐姐陪我直播. 對啊. 今天一次直播嗎? 什麼意思? 她不是要看? 她是幾點? 不知道. 她是幾點? 她是幾點? 謝笑嫌的帶你去多浪? 對。 她是幾點? 這幾點? 大家可以去叫我的多浪粉會員? 對. 大家可以去叫我的多浪粉會員! 那什麼阿? 那是要去另外一個? 那個就是另外一個APP. 然後它裡面的功能蠻多的. É um... Você não é um tipo de quatro, o mesmo é um tipo de quatro. Não é uma pergunta. Você pode ver você jamais de um tipo de quatro quente. E... Porque a gente já tem um apontado. Mas eu geralmente me for um por causa do que eu uso. Não se vê em uma vez que não se vê em um dia O que é que é? Ele é 6 minutos? Ele é um jeito de se ver O que está acontecendo? Eu sei que ele está fazendo Eu acho que ele está fazendo Ele está fazendo Eu acho que ele está fazendo Eu acho que ele está fazendo 1h 1h 3h 1h 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 Vocês já ouviram o seu celular? O seu celular está em 6h30 Ok Vamos ver o seu celular 6h30 6h30 Ok O seu celular está bem O seu celular está bem Um... O seu celular O seu celular O seu celular é um celular O seu celular é um celular O seu celular está bem O seu celular está bem O seu celular está bem O seu celular, é um celular está em baixo Mas você já há olhos Mas nós não vamos lá para ele Apenas a cura Apenas a cura Apenas 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 É só não tem um cara Eu vou olhar por isso Obrigado, muito legal Não tem um cara de ser cortante Eu sou muito assim, eu sou muito bonita Hoje é um cara de ser mais forte É só um cara de ser cortante O méto Eu vou falar mais um pouco É tipo uma coisa que é uma coisa que eu gosto Eu gosto de ver o colorado Eu gosto de ver o colorado Vocês acham que ainda não gostam Não adivante me souber mais é muito bem Sim, tenho um véi应用 E? E? Bem, tem muito estranho E? E? Dauphin... Ele sempre tem um Eu não... Veio... Mas... já estou aqui mas aqui está na parte de cima mas... mas... é só fazer isso você quer ver? já estou com muito tempo eu estou com a nova versão tem um novo novo não sei se eu não sei não sei se eu não sei é só uma nova versão é só uma nova versão Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Então, então Então, então Apenas eu estou aqui O que é isso? Você está aqui se você vai lá não vai me dar um se você quer comer? se você quer comer? se você quer comer? É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Porque ele Eu já era o carro A carro que ele É muito bom Então É muito bom Eu não soubrando Eu não soubrando Eu não soubrando É muito bom Eu ficava Eu soubrando Eu vou querer Eu estou Bad Eu soubrando Eu estou querendo É muito importante E não é que estou falando não é a pessoa não vai virar Só que estava usando A pessoa que está usando Eu estou muito feliz Porque Porque... Assim... Não vai apenas usar LINE com eu conversar Em casa em casa Eu estou contando a gente Eu gostaria de jogar Muito bom Eu gostaria de jogar Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Bom, vamos lá! Vamos lá! Eu sou um vídeo de sete de sete de sete de sete Eu sou um vídeo Eu acho que não vou jogar Eu não vou jogar o jogo Mas eu não vou jogar 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 PS4 é uma das duas pessoas e aí... E aí... E aí... é um bom dia O que eu tenho tempo de ver... E aí... Eu tenei um pouquinho Eu te quero falar um vídeo Eu te quero falar um pouco Eu não mostroi um pouquinho Eu te ganhei um구요 E aí Eu me cei Ajudi A milão E aí Eu te posso dar uma coisa Mas é muito bom E ainda Eu te meto A sua目al é que é o objetivo de que eu ficaria mais perto É melhor lugar Deja mais... E é assim... É melhor que eu viver mais perto E eu... Eu estou a fazer isso, eles já foram jogados Hahahaha Eu... É... É isso é uma coisa... Em uma coisa que eu estou... 影響到 後面的遊戲的結果 他的主題 主軸比較是那種蝴蝶效應 就是你 會 他會給你兩個選項 或是兩條路你要走哪一邊 走另外一邊會有不一樣的結局 然後你做了不同的事情 也會有不一樣的結局 然後 就說那個其實要 比較多人活下來比較好 我說不要 然後就把他們全部都玩死了 而且連最厲害的男主角都被我玩死 好好玩喔 超好玩 我超喜歡他會突然出來嚇人 超好玩 還看了 恐怖電影 真心畫大冒險 好好看 他就是那個魔鬼特效 那個吃飯 嘴角不能上去的那個魔鬼特效 很有趣 真心畫大冒險 真心畫大冒險好看 對吧 我也覺得很好看 然後隔天就有一個新聞說 什麼有一個人玩真心畫大冒險 然後 躺在哪裡被 被 被 被 被 對 對 碰壁 然後想說 他沒過關 也想被我玩死 你可以跟我玩真人快打 我沒有很厲害 我都亂按 因為他不是那個嗎 就是遊戲機嗎 然後他是這樣子 就是要這樣打 然後他一直刷那個技能 然後我都不知道怎麼辦 我 偶爾 我有一個比較厲害的是 一個鐵扇公主 他就是 丟扇子的技能 然後就可以一直丟 一直丟 那個我比較厲害 我比較喜歡遠攻 近戰的話 我都打不到 然後就一直一直一直 怎麼敢把我打死 玩實體的嗎 誰要跟你打架 然後就對 對 超好笑 根本是有事故 現在 不是 他就 剛好在我看完真心話大冒險的隔一天 他就說他玩真心話大冒險 然後就這樣啊 就那樣啊 就 好像 沒過關嗎 終於 笑死 真人快打 明天 不對是後天 就要表演了耶 你們要好好期待 有很好看的 跟我玩真人快打 可以啊 沒有問題喔 是媽媽 嗨媽媽 媽媽我在直播 嗨不呢 嗨媽媽 嗨媽媽 哇 好厲害喔 阿鵬已經最後一次開播了 這樣嗎 Não tem nada É muito bom É muito bom Vocês devem ver o que eu acho Eu acho que é muito bom Não é muito bom 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 Obrigado Eu estou Cellu Eu estou Is baix gostando Aqui Maca um eu falso É só como dizer, uma terceira uma terceira porque a terceira do produto literalmente não é claro porque a terceira mas eu queria que euijdos mas eu queria que eu sou mais um senão só não sei um eu sei um Ui cher Sua leita oi honte é só que ela máximo errou A stattdata mas eu gosto Ele vai chorar Tika 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 Ele vai me comentei Tika 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 T Çünkü Tika 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 Eu vou te dar um abraço Vocês vão me chamar de mão Eu amo os cachos e os cachos E aí? Você se sente? Você tem que tirar a mão? Não. Não. É? É assim? Você gosta de girar? É assim? A foto, um boi. A foto. Eu, eu vou falar. Você tem que tirar a foto. Eu, eu, eu... Ah, eu vou perguntar vocês também. Vocês também estão com outras pessoas? Eles estão falando, eu estou falando, eu estou falando. Ah, eu estou falando. Ahem. 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 Não. 01 de ele está fazendo o que? é como que eu estou a fazer você está sozinha é isso você vai estar para onde? você vai estar por onde? o que? é um dia querido é um dia é um dia que não pode. Ig ou? 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 Não é esse? 29? Sim! Sim! hot andis Não sei se todo é tão tão feliz vergonha É nada um 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 Tchau Dizem o rosto Eu sei Você é muito bom Obrigado Muito manco ouvir tão grande Você está gostando Você está gostando Bên元兔 Bên元兔 e生日快乐 Como é que muitos deles são os fios Vocês são os fios Os fios Hoje é o獅子 Oh Oh O 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 今天好像芭比 是嗎? 你們有去看芭比嗎? 好看嗎? 我在猶豫要不要去看你 要幫我包我們去看 不想看 你沒錢 我知道 他還笑死 大家都想要... 大家要贊助我們去看 一起去看電影 我們現在是恭喜我家 是恭喜我家 Ele é muito bom Eu acho que eles não estão tão ouvindo Eles não estão ouvindo isso Mas eles são tão ouvindo Mas eles são ouvindo A gente está ouvindo Eu tenho um dinheiro Eu tenho um dinheiro Eu posso usar o meu Dofem? Eu tenho um O que é o que? O que é? O que é que você quer? O que é? O que é? O que é? Tem que saber ele está chorando? O húruru! Eu vou fazer um futebol! Você tem que decidir o que é que eu fiz? Eu nunca vou decidir. Você tem que fazer o que eu fiz? Não tem que fazer o que é que eu fiz? Não tem que fazer o que eu fiz. Eu sou eu escutando o que é... Eu estou нар a ver o ver Look Eu vou ter embora ... Tu Heat got it all? Você está trying de se flamhar.... Você está brincando? Eu estou brincando... Você está brincando? Você está brincando? Não, não sou eu? Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Ah, cara! Ai quei! Vai se装装? Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Eu gosto de fazer. Eu gosto de usar. Eu só gosto de usar. Porque... Porque eu não sou. E tem que se eu fornecer E tem que se eu fornecer Bem, não me suportar Eu sou para me fazer Então eu vou para fazer roupas Mas eu vou para fazer roupas Eu só vou para fazer roupas Eu acho que Eu quero ser um especialista E aí Pelo menos de novo Eu não me suporti Eu não sei se eu fornecer Eu não sei se eu fornecer Então, é só. Você é muito forte. Mas isso é muito difícil. Ele sempre me chama para ele. Eu falo para ele. Eu falo para ele. Eu falo para ele. Eu falo para ele e eu falo para ele. Eu falo para ele e eu falo para ele. Eu falo para ele e eu falo para ele. Por isso é muito importante para ele. Você não pode eu dar uma dúvida? É muito importante mesmo. Não temem a ver Oh gente que está aqui ela vai esmeralda É que está ficando Aqui é o faculdade de música Ah 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 Ah, ele se está gravando naquele dia... Não há! Ele vai voar, ele vai voar de fora! E... 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 Ok Eu sou DJ Cê vai ficar em MC Ela vai ficar voando Ela vai ficar voando É verdade? Você é muito mais saudável A espelha é muito mais saudável Então você vai olhar minha espelha Foi uma espelha que você está me fazendo Eu não fui muito mais saudável Fazendo que ela... E? Não quero... Eu não quero... Mas eu nunca farei, mas ele tem que não peguei Mas eu não peguei Porque ele... Ele carried em uma arma Eu não quero... Eu não quero primer o método Eu não quero... Ele fala que ele tem um botão Ele vai para você. Não importa o eu faço por... EXCII Incrábora O dedo Eu vou mesmo Eu vou por minha mão Meio Agora só eu não meio Dispo Não pode dar Pai Pai Até mais Pensar Atida A coisa das vezes nós temos um dia e depois assim.... E eu ainda estou em 7h30 que é o que foi? I ate um dia E então, eu estou no Espíritu por isso que eu estou indo por isso que eu estou indo por isso que eu estou indo para mim? É a reputação, não tem o pointer é um plus vLL COMPANASTE E D'AO E D'AO A PANASTE É A PANASTE Agora E D'AO A PANASTE eu ainda vou pensar em uma vez eu não tenho nada de ver eu não tenho nada de ver eu não tenho nada de ver O que é isso? Não é tão difícil... Eu só quero ver... Eu estou me lembro Eu estou me lembro Você é a minha mente Só que eu não vou falar Eu estou me lembro Eu tenho um pouco... Eu estou me lembro... Estou me lembro... Eu estou me lembro... Eu estou me lembro... eu tenho uma coisa como que eu estou fazendo a gente vai dar uma criação Vamos chorrar a história Eu estou com isso Foo会場 Oh, bom Poder Ahi hai hon Ele Desculp. Tromo ele Eu estou com ele 이때 vamos a sair Pentai outra Eu ainda me O que dla lo que você estáter 笑死 笑死 话 em dizer Eu estranho feliz Enfort, muito feliz É só isso É só isso Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Você está vendo? Você está vendo? Eu não consigo escrever Não vou deixar Chrissí Ou não Baldwin Eu estou dizendo Eu estou dizendo Come on podeixer Eu vou te acionar. Não vou te acionar em então do nosso vídeo. Vou te acionar no YouTube do nosso canal. VemOP lá, já está aqui. Nós estamos aqui no app Delfin, em inscreva-se no examinato, E, nós vamos ska fechar a link para impunidade no Instagram, é que se você compile um curso Olha só fazer lá, ou seja, se irá ver E aí E aí E aí tem um funcional que se Ikuda Eu acho que é bom Como é que você vai fazer? Esse é o que eu faço? Você vai fazer? Você vai usar uma câmera Você vai fazer? Você vai fazer uma câmera Você vai usar uma câmera Você vai fazer uma câmera Você vai fazer uma câmera Você faz apenas um método Eu estou tentando a minha filha Eu estou tentando a minha filha Eu estou em casa Você está em casa, eu estou aqui Você está noingo por mesmo tempo Pessoa, eu te dou uma vez com a Ásas Sim, avós até esquecer Eu vou tomar o método Eu deixei sobre isso Com licença Quer ir para cá Quer ir para cá Você virou... Não vai poder voltar É isso aí Isso é uma coisa Não tem nada E aí... E aí... E aí... E aí... E nós vamos lá. Vamos lá. Não. 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 O que é isso? 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 Eu vou deixar a gente para passar um pouco. Não, né? Não, não, né? Como você vai dividir? Você vai esparando a sua mãe. Não, não, não. A mãe não pensa que eu não me engança. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como é que você gosta de pintar, tem uma língua por você? Como você gosta de pintar? E, eu acho que você gosta de pintar um primeiro. É uma coisa simples. Você não consegue pintar? Você não consegue pintar? Certificante Faz tempo Você l世ve E eu não sei Batei 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 E aí Ele vai dar uma mão E aí Ele vai dar uma mão Eu vou dar uma mão Ele vai dar uma mão E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É assim? É assim? É assim, me descober. E aí você pode descober. E aí, depois? Ah, essa é a cara. A cara é que lhe disse a pouco! Ah, você pode dizer... É assim? É assim? Gai, a cara daura. Não tem mais melhor, mas... É assim, que será mexendo? É assim, não tem mais nada. É assim, não tem mais nada. Eu tenho chocolate, obrigado Eu soube de um jeito de ir embora Eu soube de um dia se eu morrer Eu estou me de um dia Eu soube de um dia de um dia Eu soube de um dia de um dia É verdade, é verdade Eu soube de um dia Eu soube de um dia de um dia Eu acho que estou com essa prova de 8h.... 8h40 nos de dia de dia E se decidir eu não vou serوم É só um dia um dia Mas só assim ou um dia Estes juntos às vezes Apenas quente Acontece de manhã Como eu vou comer, deixa eu怎麼辦 Não tem problema Meio Não é assim Não importa quanto tempo Não é assim como é fora Não é assim? Não é assim como se faz fazer? Ah tá, eu vou fazer isso depois. Eu queria fazer isso finalmente. Eu quero fazer isso depois... G � delícia, a gente vai dar pra você mesmo Advanced. A gente vai fazer isso depois de sair. É isso aí! Eu estou fazendo essa coisa antes. Amém. Então, aquilo aqui, enfim Enerbold 20 이번 Rúga een 1500 1500... euent validation elei e nights Boa uang Euitame Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá falando de uma pergunta Eu posso te pedir 25 de rurotas? Você pode tirar 25 de rurotas? Você pode pegar o rurotas? Você pode ir com um pouco de rurotas Eu gosto de rurotas Eu gosto de rurotas Ainda não tem 25 de R$1,00. Só que tem um preço de R$1,00. Ainda não tem um preço de R$1,00. 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 R$2,00. R$1,00. R$1,00. Oh oh 刚才那樣講 R$1,00. R$1,00. 那個啊 Г kom kont Victor Vais 果果也沒有錢幫妳吃飯 agrees 內用嗎 有啦其實 有還是有 wol The Bl imper on Front Por que ela é você pedir ela, eu quero pedir ela Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Eu acho que não estou a ver minha filha Eu acho que não estou a ver nosso video Como você está nos deduzindo Eu não vou te ver Eu não estou me animando Eu não sei o meu poder Eu não sei o meu poder Eu não vou te ver 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 O que é só certo com sessão, O que é que o que acontece Para pegar um mús instagram Alesi Onde está gostosa Gogo gogo eu к 신� Globe Vocês estão aqui em Meninas тем mais fácil lying em definition está bem bem O que não é que funciona Então geralmente não é que se roof o algum número que as pessoas Sim Som bem nosso Se matter ent bilhões Você vai encontrar quanto tudo entrada? Até quando não ter tempo para pagar mais de dinheiro? Até tudo. E aí Mas o que você tem que eu não vou ter quanto Não vou ter O meu acho que é o meu e o meu que é meu e eu E aí Todo o dia Como eu fiz? Eu não vou ter tempo para fazer E aí Eu estou com o pessoal do que eu acho Porque Eu não vou ter feito Eu não vou ter feito Tick.. as? Tick.. Tick... Tick.. Tick, desce vai... que dá que queou ninho deixou... Então, vamos fazer assim! liksom de luz é ótima. tem, sål de luz é coughing para tomar sombra. Tem que fazer? Sim, a pular é 30 minutos Em lhe senti na frente? Não, não, não. Não, não. Tudo que eu estou fazendo aqui? Você vai ficar com a cor, não é bom? Você vai ficar com a cor. E aí, eu vou tirar a foto, mas eu acho que é um... Tem muito, não é? Tão... Tão de voar? 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 Tão de voar obrigado, ambiente até a intenção não nos materiais. Tão... Tão de voar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achei Apoio tem 1 da nessa espécie da Spurros Kioai O que eu tenho a ser? O que eu tenho a ser de uma espécie? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou ficar com uma sensação Eu vou ficar com muita ansiedade Eu vou ficar bem mais doce Eu vou ficar com uma sensação Olha como é que você precisa Agora eu vou ficar com uma sensação Eu vou ficar com uma sensação E aí request me de mei sub e cantando não é mais divertido como eu estou aqui está não tô esperando não sei quem eu estou pois já sou uma ela eu estou grandioso eu estou com tocando eu estou vendo as que eu estou vendo eu não sei eu ainda estou vendo Seja de verão. O que é isso? Sia, pode ser acionado? Não é esse tipo de lê. Essa é essa. Porque você consegue sair da rua. Estou em uma gente de ver. Eu vou falar uma coisa aqui. Para, eu vou escrever um o burrinho não deu. Não, não. Vamos falar isso. Porque a gente vai em tomar a arma antes de pegar a arma. Cá. Vamos botar a arma. Cá. Cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chá. 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 É meio terrível É meio terrível Não se vencer com a sua presó drela Rápido, lata não chega a ver Eu vou falar com um jogo Abre-seira, o que eu vou falar? Oh, oi! Humi está tão grande! 6%? Eu sou 6%? Eu sou 6%? Nós... 25%? Eu soube! E aí Olá! E o cartão vai adicionar no newbie em contributors eu vou sair vou sair eu vou fazer para encontrar é um novo é um novo tem um novo eu vou sair foihhh na sense foi a ver 11,15,15.. 16,18,16.. 16,18,16... 17,18,19,18.. 17,19,19,19,19,19... 通常會遮住下巴 是不是不太 care 下巴搭配 不太 care 還是會露出來 密碼多少 密碼不行 帳戶可以講 我們的規定有說不能講帳戶 不是中國信託 超好笑 812 早講 072 那個書對了就對了 忘記書銀行帳號 記碼就是 123456789 誰會告訴密碼 講帳號就好了 轉帳喔大家 812是中國信託 你不要用講的你用打的 不是才行嗎 不用打的 822才是中國信託 我是國泰式 我是國泰式 為什麼你跟我不一樣 為什麼要跟你一樣 是另外一個才是 才是台信 台信明明就是812 絕對是812 絕對是812 不是喔 絕對是 哪那麼簡單 發22成中國信託 這樣子 這樣子 開玩笑 開玩笑 不是就是台信 還以為 真的是阿 對 台信812我媽說的 對不對 後面是體重 誇張 這樣子 哈哈哈哈 好好笑 按錯 二十五分 年榜 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 不是小孩 應該放開 過去的愛 大字傻眼 第十名是劍谷 謝謝劍谷 沒有手拍 第九名是WDI 謝謝WDI 第八名是天佑 謝謝天佑 第七名是朱里恩 謝謝朱里恩 第六名是中影 謝謝中影 第五名是櫻桃媽 謝謝櫻桃媽 第四名是博城 謝謝博城 第三名是小明 謝謝小明 第二名是Sparky 謝謝Sparky 第一名是孝仙 謝謝孝仙 一二三四五六七 領了分你一點嗎 像嗎 去找我 像死 紀念一下這個可愛的特效 Amor Eu realmente não aguentei E.. e se eu não tomei não chato E não tomei e a gente fala ok a minha mãe eu não entendi sim a minha mãe agora a minha mãe a minha mãe a minha mãe e de novo O nome é o Dye Bar, o Nd. Nd. O nome é o Nd. Nd. O nome é o Nd. O nome é o Nd. O nome é o Nd. Nd. Cê lia ela? Agora o Nd. Não tem uma boa boa. 過去的爱 接受未来 永遠都生活在一个不存在的角落 生日快乐 一个轮子39 60 是这个意思吗 下周什么时候播 不知道 忘记了 到时候再看公告 爱记得每天上线跟我聊天啊 拜拜 大家周末见 拜拜 拜拜 九十要转回来 junt Ignore tudo de novo Obrigado para criaraporra E do sombra